Amor Amigo Amor Amigo Cam, da vod oce danas ovdje Ne, ne, mora, iti sami A da ne voda, matim siv Ne može što vas? Ićeš odmah? Jer može sam malo Čaš iš samom odmah? Hi, cani. Hi, popi, como é Didi? Nem ho de se Jesse. Aguda! Se você for a ver, Thiagoardino. Hi, meu Deus, estamos juntos. Oi, que vou? Tô chegando. Tô chegando mais. Mãe. Vamos ver! Vamos ver, vamos ver, tudo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. o 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 Eu consegui, eu consegui. o 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 vrela vrela jebem joj majeku joj jebem vrela kako ko je galiju nemoj da jebem aliju ja za ovom galiju što mora ići samo došta mi više ali ja jebem ti ja o 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